Breves foi contemplada com o guia do investidor dentro do site Inverte Pará na última segunda-feira no prédio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará, a Codec. É importante frisar que o município foi destaque junto a Barca Arena e também Castanhal. Sobre o assunto, a nossa equipe de reportagem conversou com Bruno Ferro, que explicou o assunto. Então, Richelle, esse trabalho iniciou-se já tem um tempo, na verdade, também em conjunto com a carta de serviço do município e também em função do distrito industrial que está sendo prospectado. Foi um trabalho feito em parceria com alguns aqui, deixo uma referência ao trabalho dos produtores das TVs locais que nos ajudaram na elaboração, na configuração e no conteúdo, onde nós encaminhamos para a Codec, Companhia de Desenvolvimento Econômico, e eles fizeram o perfil que é utilizado hoje a nível de Estado. E é um ganho muito importante para o nosso município e para a nossa região, uma vez que o Guia do Investidor vem justamente informar, ele vai levar ao empreendedor, ao empresário, ao investidor quais são as nossas potencialidades enquanto breves. Então, são pouquíssimos municípios no Estado do Pará que hoje possuem o Guia do Investidor. Está no site Investe Pará e você vai poder clicar e ter todas as informações pertinentes ao nosso município. É importante frisar, Bruno, que dentro das cidades do Pará, Barcarena e Castanhal foram outras cidades contempladas. Isso, exatamente. O governo do Estado está dando esse olhar justamente para municípios que vêm se destacando, ou seja, que eles estão provocando desenvolvimento do viés econômico. E breves está nesse rol seleto entre Castanhal e Barcarena que ganharam o Guia do Investidor, mostrando realmente que o governo do Estado tem esse olhar carinhoso e também vem valorizando o trabalho que está sendo desenvolvido no nosso município. Já existe alguma espécie de visita agendada por empresários e investidores aqui para a cidade específica do Marajá? Então, já a Codec já nos informou que em função desse guia, algumas empresas já entraram em contato, querem vir visitar o nosso município, fora as outras nas quais nós já conseguimos trazer, que estão na fase aí de elaboração de projeto, de briefing, de visita técnica ao nosso município. E vem só somar esse guia a um trabalho que já vem sendo feito em conjunto com o governo do Estado e também através da nossa secretaria e principalmente o prefeito, que é muito preocupado nessa questão de geração de emprego e renda dentro da nossa região e principalmente dentro do nosso município. Agora, a dona acredita que breves está mais do que apresentada para o mundo? Sem dúvida. Hoje nós já temos o Guia do Investidor, nós temos um vídeo institucional, ou seja, é um trabalho que nós precisávamos fazer, Richelio, justamente demonstrar o município de breves para o mundo, não só a nível estadual e nacional, mas também para o mundo. Hoje nós precisamos mais do que nunca trazer investidores e que aqui se instalem e ajudem a desenvolver o nosso município. Para mais informações sobre o Guia do Investidor, basta acessar esse site que está aparecendo no rodapé de seu televisor e assim compartilhar todas as informações do município de breves. Nas imagens de Hugo Barreto, Richelio Alves, para a RBA TV. Nas imagens de Hugo Barreto, a RBA TV.